Após mais de 15 horas de reunião, credores da Oi aprovaram hoje de madrugada o plano de recuperação judicial da empresa. Aprovar o plano é uma etapa essencial para evitar a falência ou a intervenção do governo federal na Oi. A empresa tem dívidas de mais de R$ 64 bilhões e 55 mil credores, que incluem detentores de títulos de longo prazo da empresa, os chamados bondholders, além de representantes de órgãos e instâncias do governo federal, como a Agência Nacional de Telecomunicações, o Banco do Brasil, a Caixa e o BNDES. Já se passaram 18 meses desde que começaram as negociações na companhia, entre acionistas interessados em manter o controle sobre a maior parte possível da operadora.